Nós estamos durante o janeiro branco, a campanha de lançamento aconteceu essa semana na Câmara Municipal da cidade. E é um mês voltado para a conscientização, gente, da saúde mental. E muita gente possui alguns transtornos, como a síndrome de burnout, né, ou a de burnô, como a gente chama também, depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, e não sabe que tem direito a receber um benefício do INSS. Quem traz para a gente essas informações, esses esclarecimentos, é a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Caroline Araújo. Janeiro Branco é o mês da conscientização da importância da saúde mental. Então, se você tem estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, que muitas pessoas dizem síndrome de burnô, saiba que você pode ter direito a um benefício no INSS. Esse benefício pode ser previdenciário ou pode ser um benefício assistencial. Para o benefício previdenciário, você precisa preencher os requisitos da qualidade de segurado e, em alguns casos, da carência. Já o benefício assistencial, você precisa ter inscrição no Cade Único, comprovar uma renda per capita de um quarto do valor do salário mínimo e comprovar a deficiência. Para requerer o benefício previdenciário, que pode ser auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou requerer o BPC, também conhecido como LOAS, que é o benefício assistencial, você pode estar ligando para o 135 ou fazer o pedido pelo site ou aplicativo do Meu INSS. E se você ficou com alguma dúvida específica, é interessante você procurar um advogado especialista em direito previdenciário para melhor orientar você.